Correu pra cá, correu pra cá. Cisil, tem gente aí cara. É ladrão, é ladrão! Tá armado! Tá bafada! Sai daí! 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 Ai meu Deus do céu! Ai meu Deus do céu! Saiu pra fora! Que? Ele saiu pra fora! Olha! Ô! 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 Escuta! Tá limpo aí? Ó! Seguinte! Eu acho que a gente vai precisar... Ô Daís! 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 Escuta! Eu vou... Não vai lá trancar o portão! Você fica trancada aqui! Tranca aí! Ó! Vamos lá trancar o portão! Beleza? Vamos lá! Vamos junto! Não sei velho! Eu não sou da onde! Vai na frente aí! Você é mais velho velho? É mais velho! É mais velho! É só daí! Dá pra me viver muito! Você não vive muito! Ai meu Deus! Não dá pra me viver muito! Ai meu Deus do céu! Não! Não! Calma! Vamos olhar! Vê se ele não tá por aí! Vamos lá no barco! Não pode ser que o cara tá... Mas eu acho que não é ninguém não! Não é ninguém! Tiago! Não! Mas cê viu? Eu vi! Faca com a máscara! Eu não vi não! Era bandido! Ó! O portão tá aberto! Então! E a luz tá acesa lá cara! Mas eu acho que aquela luz deve tá com problema! Eu vou ter que mandar ver! Ou o portão deve tá com problema! Abriu sozinho! Não sei cara! Mas não é boa confiar não né! Tá! Mas e aquela porta ali ó! Foi o Henrique que deixou aberto! Aquela hora que ele tava abrindo aqui ele deixou aberto! Você sente? Você mexeu aí? Aqui! Ele mexeu aqui ó! Também! Você vai dizer que foi eu que mexi lá no portão também! Ah! Mas vocês que ficou por onde? Mas não! Não foi! Mas não saiu em pará não Tiago! Vai! O cara vai botar a vida no parede! Sai fora! Vamos olhar pro lado de fora! Vai que tem alguém lá! É! Não sei! Não sei! Não sei! Não sei! Não sei! Não sei! Olha lá! Apagou! Apagou! Tiago será que é mau contato? Ou será que ele tá ali e a luz tá acendendo? Vamos ver se vai acender! Fica aqui! Porque ela só acende que não tem movimento né? Eu acho que é né? É pra ser né? Mas eu acho que ela tá com problema! Será? Vamos lá! É pior que não acendeu mais né? Ele pode estar escondido aqui! Hã? Ele pode estar escondido! Vai ter lento agora! Eu não tô ouvindo nada! Ah! Opa! Acendeu! 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 Ei! Espera véi! Vai ficar devagar se você estiver aqui! Tem nada aqui mano! Foi embora! Ah! Eu acho que não tinha nem fui não velho! Tinha Tiago! Eu vi como que não tinha! Eu vi! Eu vi! Eu vi! Eu vi! Eu vi! É! Deu pra assinar um rapaz! Rapaz! Ele pareceu com uma faca que tava com uma máscara de bandido! Até isso também viu! Ó! Vamos lá! Vamos entrar pra dentro! Vamos entrar pra dentro! Trancar o portão! E esquecer esse assunto! Amorou? Ah! Mas não tem como esquecer não! Dorme! Dorme cara! Dorme o que? Se a gente estivesse dormindo nós estaríamos ferrados aí! Entrei! 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 Feste! Oh! Ainda tô... Vê se fechou! Tô curioso! Tô curioso! Eu tô falando! Sai daí! E a Thaís... A Thaís tá lá cara! A Thaís tá lá! Ele tá com a faca! Ele tá com a faca! Pô! Cara, repara! Vem de casa melhor! Que negócio aí! Ficou escondido esperando sair! Se esconde! Se esconde! Vai pra dentro! Entra! Ele tá aqui dentro! Calma! 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 Você está mexendo mais na tela? O que está fazendo, Tchau? Não sei. A faca. A faca. O que aconteceu com a faca? Pega a faca já. Calma. Pega a faca. Escuta. Escuta. Fala abaixo. Seguinte. Escuta. Abaixa. Vamos fazer um plano. A gente vai pegar ele. Tem que ser logo que ele está sem faca. Escuta. A gente vai fazer o seguinte. Eu e o Henrique vai pegar ele. Você vai subir lá. Ver como até está. Porque ele subiu lá. Tá. Mas eu não vou pegar a faca. Você vai subir lá ver como até está. Henrique. Cuidado. Vamos pegar essa faca. Vamos dar um jeito de expulsar esse cara daqui. Bora, bora, bora. Calma aí. Ele está 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 caçando alguma coisa, eu acho. Ele está caçando alguma coisa. Ele está caçando alguma coisa, velho. Ele saiu. Ele está aí. Ele está aí. Ele está aí. mais armas aí. Calma aí. Ele está aqui, ele está ali. Está tudo bem. Thiago tem essa porta aqui, hein, queria que ele mexer. O que ele está fazendo? Ele está? Ele está bebendo. Ele está tomando energético. Ele peguei energético. Ele ta mexendo como que está tudo. Thiago está caçando alguma coisa esse cara. Calma, calma, calma. Calma. Esse barulhão é um porra. Ele baixou um telefone. Pegou um telefone. Meu bom telefone. Ai, papai. Ele pegou um telefone, cara. Ele voltou, voltou. Puta que pariu, ele pegou o Airsoft. Sério? Ele pegou o Airsoft, está carregado. Mas está travado, será que ele sabe usar aquilo? Não está não, não está não. Eu tirei, eu tirei de nada. Eu deixei no quarto, eu tirei. Você tirou? Tirei, eu tenho que ter caído no quarto. Saiu. Saiu. Ele está voltando, está voltando, está voltando. Ele está voltando. Será que está está bem, cara? Não sei, tem que subir lá, Tiago. Eu estou com medo da gente sair ali e ele foi mais rápido que a gente pegar a faca. Ele fodeu. Ele está pegando o notebook, ele vai ir embora. Ele vai roubar o notebook. Tiago, olha que for a hora certa, você abre essa porta e cata aquela faca lá. Você corre e vê como está está, viu? Tá. Você corre e vê. Mas espera a hora certa, que se você for ver ele e cata aquela faca, ele vai estar lascado, Tiago. Eu tenho uma chance só, mas não pode desperdiçar não. Ele está ajeitando todas as coisas. Ele está ajeitando todas as coisas. O que está acontecendo no armário, velho? Vocês estão com medo? Não é, Tiago. Está com medo. Não tem telefone de família para a polícia. Cadê seu telefone? Ele está com fome. Ele está com fome. Ele vai levar a coca. Eu acho que ele vai no banheiro. Ele catou a coca? Catou. Vai, vai, vai. Vai ver como até está.